Estamos aqui no Alvorecer, no Heathrow, acordamos hoje 5 da manhã, estamos com essa cara super bem disposta, deu tudo certo com as fashionistas nas bagagens. Tudo certo, a norada tem que tirar as coisas no medicamento, como sempre, vai variar, vai variar. E vamos nós para Paris, muito elegante, e depois para Barça. Primavera, verão, 2010, 2011.